Gente, aqui tem 10 claras Então, vou colocar elas estão em temperatura ambiente E eu vou bater elas um pouquinho Até que elas comecem Eu não quero que elas cheguem em neve Eu só quero que elas cessam um pouquinho Então, vamos lá Vou começar primeiro com uma velocidade mais baixinha E depois eu vou aumentar E depois eu vou bater Agora que elas já dobraram de tamanho E estão todas borbulhantes Eu vou acrescentar as minhas 10 gemas Eu vou tentar, já que elas estão todas juntinhas Misturar elas de uma a uma Então, vamos lá Vou ligar de novo Agora que elas estão bem misturadinhas O que eu vou fazer? Vou desligar aqui um pouquinho Para vocês poderem me ouvir melhor Ela eu já misturei Então, agora eu vou acrescentar 10 colheres de sopa de açúcar Normalmente eu uso açúcar orgânico Mas hoje eu fui fazer compra Cidade do interior Tinha acabado tudo Depois do feriadão Então eu vou usar o açúcar cristal Que ele é mais saudável do que o açúcar refinado Eu não quero usar nem demeralda Nem açúcar mascavo Porque eu quero que a minha massa Fique bem branquinha Então, eu vou colocar aqui 10 colheres de sopa de açúcar Então, vou ligar de novo 1, 2, 8, 9, 10 Agora eu vou colocar 11 colheres de sopa de farinha de trigo Lembra que eu falei que é sempre uma unidade a mais do que o açúcar e os ovos Vou ligar aqui E outra devagarinho Você vai colocar Ela é um pouquinho chatinha Mas para ela poder dissolver bastante E não murchar os ovos que já estão indo Vocês estão vendo, né? Então, vamos lá Agora aqui eu vou juntar uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio Que no caso vai ser o nosso fermento Enquanto ela escorre um pouquinho Eu vou falar aqui para vocês Eu peguei duas formas De mais ou menos uns 30 centímetros E botei óleo Como ela não é uma forma de fal Eu gosto de cobrir ela assim Com papel manteiga Eu corto o fundo E depois coloco uns pedacinhos de papel Viro aqui na borda Para eles ficarem dobradinhos Assim, eu garanto que a minha massa não vai grudar E também na hora de retirar vai ficar mais fácil E o que eu vou fazer? Eu vou dividir A minha massa por duas formas Eu quero fazer um bolo de dois andares Então elas são iguaizinhas E eu fiz a mesma coisa Eu vou dividir essa minha massa por duas Então o que eu gosto de fazer Para ninguém ficar com mais ou menos Eu boto uma concha num Uma concha na outra E eu vou levar essas lindinhas para o forno 180 graus Mais ou menos uns 40 minutos Mas fica de olho Porque ela Dependendo do seu forno Ela pode queimar Então eu recomendo Quando tiver mais ou menos com meia hora Você abre Porque já passaram os 20 minutos Então não vai ter perigo do seu bolo solar Porque nunca deve abrir o forno Antes de 20 minutos Para não ter perigo do seu bolo ficar solar Então, depois de 30 minutos Você vai lá com o palitinho Naquele Que o povo diz que não é para você limpar o dente Aquele palitinho E testa Se o palitinho sair limpinho Perfeito Aí você vai retirar Então eu já volto Depois de 40 minutos 180 graus Essas belezuras estão aqui Eu já tirei antes Um pouquinho do forno Para esperar eles esfriarem Para eu poder botar o recheio Agora vamos falar do recheio E das coberturas Como essa massa é uma massa super versátil Você pode fazer tortas Uma em cima da outra Ou pode fazer também rocambole Em vez de você colocar Numa forma redonda Você coloca numa forma Num tabuleiro Depois você retira E você enrola Mas aí eu vou deixar vocês com água na boca Que eu vou fazer da próxima vez O recheio pode ser variado Você pode usar frutas frescas Diversas Uma fruta só Fazer uma torta só de morango Ou um mix Pêssego, ameixas Entre outras coisas A minha torta Que hoje Eu vou fazer um mix De pêssego Morango E uva E Para ficar ainda mais gostosa Eu vou usar creme de chantilly Só que eu ainda Vou ficar devendo Para vocês A receita De como é que faz Um excelente chantilly E eu vou começar A montar a minha torta Eu vou fazer aquela torta Que está na moda A torta pelada Que eu não vou cobrir Ela toda Com o chantilly Eu só vou botar No recheio E por cima Então o que a gente faz? Olha que lindo Esse meu chantilly Ele está aromatizado Com limão Porque eu não gosto De nada muito doce Então eu gosto De dar sempre Uma quebrada no açúcar Eu botei pouco açúcar No meu chantilly E ainda botei Umas gotinhas De limão Você pode botar Essência de baunilha Ou a essência De sua preferência Então aqui Eu vou botar Uma camada generosa De chantilly E o que eu escolhi Para o meu recheio Eu vou usar Pêssegos em calda Aí eu cortei Os pêssegos Ele já vem Na lata Em metade Então eu cortei Em gominhos Então agora Eu vou Colocar o meu recheio Uns gominhos Como eu estou usando O pêssego em calda Eu acho que é desnecessário Molhar o bolo Dependendo do recheio Que você vai usar As pessoas às vezes gostam De colocar Uma bebida Suco de frutas Ou leite Com açúcar Ou o próprio leite Condensado Dissolvido Para deixar Que a massa Fique úmida Mas essa massa Já é tão úmida E o pêssego É molhadinho Eu acho que Não tem necessidade Bom Olha aqui Que lindo Fiz Um formatinho Circular Dos pêssegos E vou botar Mais um tiquinho De chantilly Aqui por cima Antes de eu cobrir Com a outra partezinha Do bolo Aqui É só um pouquinho Mesmo Para dar um Só um toque Bom Eu venho Com a minha outra banda E coloco aqui Como eu falei Para vocês Vai ser uma torta Pelada Então eu não vou Cobrir ela Completamente Eu quero exatamente Que ela fique Com essa aparência De rústico Que ela tem Aqui em volta Agora vou botar Mais um tiquinho De chantilly Ou um ticão Aqui gente Essa minha receita De chantilly Eu já vou Adiantando Para vocês Tem meio Meio quilo De creme De leite Fresco Que eu Bati Mas eu não vou Falar tudo não Porque é para vocês Poderem Ficar Super curiosos Aqui eu tenho Uma dúzia De uvas Que eu cortei Ao meio E retirei O caroço Então elas estão Aqui lindinhas Você pode usar Outra uva Nossa eu cortei Doze Mas eu acho Que com dez Já está Muito de bom tamanho E agora aqui Eu tenho Dois Quatro Seis Oito Dez Doze De novo Número doze Moranguinhos Cortado ao meio Que eu vou Colocar eles Assim O jeito De arrumar Gente Depende Da criatividade De cada um Eu gosto De fazê-las Assim Em formato De flor E alternando A cor O morango Deu na conta E agora Aqui Eu ainda vou pegar Mais umas Fatiazinhas Né Meia lua De pêssego E vou fazer Uma florzinha Aqui no meio Agora aqui No buraquinho Da minha flor Eu vou botar Uma outra flor Eu vou botar Uma flor De capuchinha Lá do meu jardim E Voilá Uma florzinha